Marcos Barza, no forró A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Tô ficando louco, apaixonado Coração tá machucado De tanto levar pancada de amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente A saudade é o terror Saudade é tempestade, fruto e sete Se não tem amor, por perto Bata igual, tira o século no coração Saudade é uma doença, batadeira Castigo de penteceira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão E a gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Uma dose de saudade misturada Com a paixão E deixa de cabeça Tonta e enviar com o coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer E a gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Tô ficando louco, apaixonado Coração tá machucado De tanto levar pancada De amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente A saudade é o terror Saudade é tempestade, fruto e sete Se não tem amor, por perto Bata igual, tira o século no coração Saudade é uma doença, batadeira Castigo de penteceira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão E a gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer E a gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê E a gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer E a gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega E a gente se entrega